Hoje abri um livro Buscando entender Palavras tão difíceis Até mesmo pra dizer Pra dizer História Tão estranha Tão dolorosa Só de pensar Eu fecho Os meus olhos Imaginando Te encontrar E te abraçar Filho Do seu lado Eu vou estar Filho Do seu lado Eu vou ficar Filho 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 E aí